Cara, agora tem como gravar 10 minutos no TikTok. Eu descobri assim, quando eu fui gravar um vídeo, apareceu aqui apresentando vídeo de 10 minutos. Pra mim era só quem tinha muito seguidor lá no TikTok, né, muita popularidade. Mas agora parece que não, porque eu tenho o quê? Mil seguidores, né, gente? Então assim, poucas pessoas e apareceu. Apresentando vídeos de 10 minutos. Agora você pode carregar vídeos com até 10 minutos de duração. Ou seja, não tem como gravar, né, gente? Mas quando eu cliquei lá, já apareceu, tá? É só carregar vídeos com 10 minutos. Até 10 minutos de duração, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Tô aqui no TikTok, né? Eu cliquei aqui no maisinho aqui, já apareceu pra mim na hora, assim, opa, né? Porque até então, quando coloca aqui em câmera, só tem até 3 minutos. Não tem 10. Então tem que ser vídeo que você já gravou, tá? No seu telefone antes, beleza? Então eu vou clicar aqui em realizar o upload. Aqui. E aí, ó, pode ver que eu posso escolher até 10 vídeos, tá, gente? Aí eu vou colocar a próxima aqui. Espero carregar. Alegamento demora mais, hein? Olha aí, já começou a rodar automaticamente o vídeo depois que carregou. E assim, eu posso ajustar os clips normais. Ó, eu vou clicar aqui em ajustar clips. Vamos lá. Veio uma música aqui de atirar, né? Ajustar clips. Veja aqui embaixo, ó. Tem todos aqui, todos aqui, todos aqui. Se quiser tirar, cortar, enfim. É só você ir puxando a barrinha vermelha aqui. Clica nesse, clica aqui. Aí quiser deletar também, pode clicar aqui em deletar, beleza? Aí vamos lá. Tá tudo ok, tá tudo bonito. E é isso. Vou clicar em salvar aqui em cima. Avançar. E aqui eu posso publicar normalmente, tá, gente? Então assim, até 10 minutos. Só uma observação. Deixa eu voltar aqui. Caso você queira colocar música ou adicionar som, né? Porque a gente tem dúvida onde que foi para adicionar som. Tá aqui em cima. Colocar texto também. Você pode colocar normalmente os textos aí que aparecem e tal. Transição de fala, tá? E, enfim, ó. Clicou em cima, edita a duração e tal. Texto falado do mesmo jeito. Efeitos, filtros, todos funcionando no... Todos funcionando... Todos funcionando normal aí. Dependente do tamanho, né? E é isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. E, para fechar, a narração é a última opção aqui. Para quem curte. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau.